Olá, meus amores, meu nome é Franci, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. No vídeo de hoje eu vou ensinar vocês esse barradinho super fácil pra iniciante, tá? Pode ser feito em fraldas, pano de prato ou nas laterais de toalhas de lavabo pra dar aí um charme a mais em toalhas que vocês fazem os barrados grandes, tá? Então, eu utilizei aqui a linha Anne na Tex 295, trabalhei com a agulha correspondente de número 1,75 e fiz um paninho de amostra. Já aproveito e te convido pra se inscrever no canal, caso você não seja inscrita, deixa teu like pra me apoiar, comenta aqui embaixo o que tu achou desse modelinho e compartilha com alguém que possa gostar desse tipo de vídeo. Agora, bora pra aula. Bom, pessoal, vou começar com o caseado normal aqui, tá? Vem aqui no cantinho, deixo uma pontinha do meu fio pra remate, laço a linha aqui, subo até a lateral da bainha, laço a linha e passo aqui por dentro do meu fio, opa, escapou, faço duas correntinhas pra chegar aqui no canto, aqui eu faço um furinho no tecido e faço um ponto baixo. Aí, faço duas correntinhas, venho aqui no furinho do ponto inicial e faço um ponto baixo alongado. Faço duas correntinhas, deixo o distanciamento necessário aqui e faço um ponto baixo alongado, tá? Faço duas correntinhas, deixo o distanciamento necessário e faço um ponto baixo alongado. O modelinho de hoje, ele é múltiplo de três, isso significa que eu vou fazer de três em três caseados até o final da lateral que eu for fazer o barrado. Bom, pessoal, concluindo o caseado, tá? Eu vou subir aqui com duas correntinhas pra dar a altura de um meio ponto, aí eu vou laçar a linha na agulha, vou vir nesse ponto baixo e vou fazer mais um meio ponto alto, tá? Laço a linha e passo por dentro de todos os fios que eu tenho na agulha. Aí, aqui, eu vou laçar a linha na agulha, vou pular esse primeiro caseado e nesse segundo eu vou iniciar um ponto alto. Aí, eu laço a linha na agulha novamente, venho aqui e inicio um segundo ponto alto e concluo os dois, tá? Laço a linha e concluo os dois. Aí, eu subo com três correntinhas pra fazer um picô, faço aqui três correntinhas, retorno na primeira aqui e faço um ponto baixo. Aí, eu laço a linha, venho dentro do mesmo caseado, inicio um ponto alto, laço a linha, venho aqui, inicio o segundo ponto alto e concluo os dois. Subo com três correntinhas, uma, duas, três, retorno aqui na primeira e faço um ponto baixo. Laço a linha, venho aqui, inicio um ponto alto, laço a linha, venho aqui, inicio um segundo ponto alto, aí, concluo os dois. Faço três correntinhas, retorno aqui na primeira e faço um ponto baixo. Aqui. Aí, novamente, laço a linha, venho dentro do mesmo caseado, inicio um ponto alto, inicio aqui o segundo ponto alto, tá? Aí, laço a linha e concluo os dois. Fiz esse pontinho aqui, laço a linha, pulo esse caseado sobre esse ponto baixo alongado, vou fazer um meio ponto alto. Aí, eu laço a linha novamente e faço mais um meio ponto alto. Vão ser dois meios pontos altos entre o pontinho, tá? Ficou assim, ó, usei três caseados pra fazer o motivo completo. Agora, vai ser a mesma coisa, tá? Eu laço a linha na agulha, pulo um caseado, nesse seguinte, eu inicio um ponto alto, laço a linha, inicio o segundo ponto alto. Aí, laço a linha e concluo os dois, subo com três correntinhas, retorno aqui na primeira e faço meu ponto baixo. Laço a linha, venho aqui, inicio um ponto alto, laço a linha, inicio o segundo ponto alto, concluo os dois, subo com três correntinhas, retorno aqui na primeira e faço um ponto baixo. Laço a linha, venho aqui, inicio um ponto alto, laço a linha, inicio um segundo ponto alto e concluo os dois. Faço três correntinhas, retorno aqui na primeira e faço um ponto baixo. Laço a linha, venho aqui, inicio mais um ponto alto, inicio o segundo ponto alto e concluo os dois juntinhos, tá? Faço pontinho assim, agora, laço a linha, pulo esse caseado sobre o ponto baixo alongado, faço meio ponto alto, laço a linha e faço mais um meio ponto alto. Tá? O nosso pontinho, ele vai ficando assim. Aí, é só seguir assim até o final, quando tiver chegando lá no final, no ponto baixo, a gente vai concluir com dois meio pontos altos, que nem a gente vem fazendo aqui desde o início, tá? Ao concluir o motivo. Então, o modelinho de barrado de hoje era esse, espero que vocês tenham gostado, se gostaram deixa o like, se inscreve no canal, comenta aqui embaixo o que tu achou, compartilha com alguém que possa gostar desse tipo de vídeo. E assim, se vocês quiserem continuar na outra lateral, né, tem que cuidar pra fazer todas as laterais múltiplas de três, tá? O que vocês podem fazer? Vocês podem fazer os dois meio pontos altos, um picô e dois meios pontos altos novamente, e continuar com o pontinho normal, como se tivessem no início assim, tá? Então, se tu gostou do vídeo, era isso, espero que tenha gostado mesmo, até o próximo, tá? Tchau, tchau!